Hoje aqui, eu até saí da oficina, já cheguei de trabalho, vem aqui! Vai trabalhar com ela! Epa! Pela hora, eles já são... Só vou fumar já amanhã, só amanhã já! Amanhã tem o óbito do Mano de Carro. Depois da manhã tem pedido da filha do Manbeto. Depois tem o casamento da filha do Mancanga. Você vai trabalhar com ela? Epa, só não fumar mais! Mas já recebeste o dinheiro! Pesadero! Eu tô um grande pesadero, velho! Tô mesmo... Ei! Móu boca! Ô, o cliente que deixou lá o carro! Me dá dinheiro pra meter o óleo condicionado? É difícil também! Pô, não bota em dele, não bota em dele! Não, não bota em dele! Quando insistimos, não bota em dele! Não, não bota em dele! Não bota em dele! Não bota em dele! Mas bota em dele! Ei! Ei! Ué! Calemba dois! Tipo, você é coisão cobrador! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não, não bota em dele! Alô, bota! Calemba dois! Calemba dois! Bota! Preço de desconto do Natal! Bota, bota! Calemba dois! Parada! Motorista dizia... Basta só o motorista! Basta só o motorista! Basta só! Abaça, abaça. Não, estou falando. E aí, moça? Não, não, eu saí dos correios, não tem a peça. Não, sério, sério. Não, eu vou te mentir, por quê? Saí dos correios mesmo agora, vim aqui no Calemba 2. Tem um cota que está vendo essa peça do teu carro. E aí, não, vou comprar. Vou comprar. Não, sério, sério, sério. Calemba 2, Calemba 2. E aí, não, moça? Mamãe, chega no táxi, chega no táxi. Não, como estou aqui na paragem, tem muita confusão. Vou desligar depois de quando... Não, vou ligar já para o chefe, vou ligar para o chefe. Não, vou já comprar peça, é verdade. Não, não tem marca, não tem marca, cacota. Então, hoje mesmo vai levar o teu carro. Hoje o carro vai ficar pronto, hoje. Vai gelar aquele carro. Calemba 2, Calemba 2. Alanduta, encosta. Não, não. Olha o clima, olha o clima, olha o clima. Está fixe, está fixe. Motorista, pode ligar o som, pode ligar o som. Tchau, moça, moça, tchau, tchau. Já, tá fixe. Tá. Arranca. Basta aguentar você. É, eu. Dá muito tempo. Chegou o mestre da raba. Tá na minha cuerta. Não. Exato. Pô, tá na ué bumbá? Não. É cobrado. Também não respeita o irmão. Tem sua vida muito. Tem sua vida muito.